Eu quero manifestar aqui em nome de toda a população que ficou chocada com as imagens desta última sexta-feira, quando famílias assentadas há mais de 25 anos em terras para viver com dignidade foram despejadas. Lamentamos este gesto tão sério, tão profundo, que veio tirar a dignidade das famílias, crianças chorando, mães desesperadas, igreja destruída, o lugar da oração, do encontro do povo de Deus, para encontrar ali a força para continuar lutando, foram totalmente destruídos. Nós clamamos, clamamos pelas famílias, que Deus os fortaleça, conforte a solidariedade humana, possa fazer presente neste momento a todas vocês famílias destruídas. Clamamos a justiça, pedimos aos homens da justiça, aos juízes, ao Supremo Tribunal Federal, que busquem o caminho da justiça, porque o nosso Deus é o Deus da justiça e Deus fará a justiça. Deus nos abençoe, nos dê força e coragem para sermos solidários, principalmente neste momento, com todas as famílias maltratadas e excluídas. Aquilo parará. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.